Leandro iniciarei a manutenção do seu atalho 2600, esse é um aparelho americano e o problema dele é que está dando tela preta, o controle bem danificado, então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo, controle desmontado, será feita a restauração da placa, limpeza completa, substituição da base, um detalhe interessante que a pessoa que montou colocou a mola aqui ó, e o certo é ela aqui ó, aqui é somente um pino de apoio, tem bastante avaria, está totalmente trincado, nossa base será substituída por uma nova. Mais uma etapa, então o gabinete novo, tudo perfeitinho, agora eu farei a restauração da placa, limpeza dos contatos e na sequência os próximos vídeos, placa recuperada, olha que diferença, ficou bem bonita, os contatos limpos, o controle está pronto, então o gabinete e cabo são novos, placa restaurada e agora eu vou montar, então farei o teste do controle, para cima, para baixo, direita, esquerda, rotacional para a direita, rotacional para a esquerda, diagonal, funcionamento perfeito. Para a próxima etapa será feita a manutenção e o conserto do console, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho aberto, tem bastante sujeira na parte interna, a blindagem está solta, vou seguir aí com os procedimentos e já volto com o próximo vídeo. Aparelho completamente desmontado. Aparelho completamente desmontado. Tem uma modificação da placa. Então farei a limpeza de tudo E já volto com o próximo vídeo Gabinetes limpos Higienizados E olha que diferença Ficou Perfeito O resultado foi excelente E agora farei as manutenções da placa Então removi a placa de transcodificação Eu volto com os próximos vídeos Mais uma etapa concluída Placa limpa Soquetes restaurados Parte de trás Ficou perfeita Os circuitos integrados Tiveram os terminais limpos Então agora Vou para a segunda etapa Mais uma etapa concluída E olha que diferença A placa ficou novinha Resultado Foi excelente Então seguirei para a próxima etapa Última etapa concluída E olha como a placa ficou bonita Completamente limpa Sem oxidações O resultado foi excelente Muito diferente Perfeita Perfeita Então agora Vou instalar a saída de vídeo composto Olha como o aparelho ficou bonito Tudo limpo Resultado foi muito bom Olha que linda Etiqueta original de identificação recolocada O cabo da saída de vídeo composto Passa pelos pontos de fixação original E pelo furo já existente do gabinete Portanto um procedimento reversível Aqui estão os conectores RCA Ficou lindo Agora vou fechar Iniciarei os testes de funcionamento O aparelho está pronto Conectado ao televisor Através das entradas de vídeo composto O sistema de cores é o NTSC Iniciarei os testes de funcionamento Utilizando o cartucho Pac-Man Selecionar dois jogadores Início de jogo Olha que imagem linda O console está respondendo prontamente aos comandos Ficou muito bom Funcionamento perfeito Segundo jogador As duas entradas de controles Estão funcionando perfeitamente Olha que imagem linda Som perfeito Tudo certinho Agora farei o teste Com outro cartucho Super comando Colocar a chave de dificuldade na posição A Chave preto e branco e colorido Funcionando perfeitamente Game select Vai mudar o número no topo da tela Se eu segurar ele vai mudar sozinho Chave funcionando perfeitamente Tiro Para cima Para baixo Esquerda Direita Tiro Chave de dificuldade na posição B Metralhadora Metralhadora Funcionamento perfeito Sem ruídos Imagem ficou bem nítida Agora o segundo jogador Tiro Tiro Esquerda Direita Para cima Para baixo Chave de dificuldade na posição B Metralhadora Perfeito Imagem e som Excelentes Próximo cartucho Passar o controle Para a primeira entrada Próximo cartucho Imagem e som Perfeitos Imagem e som Pegar o corrupto Pegar o corrupto Fique com Deus Até mais Próximo cartucho Inscreva-se